O que eu tenho aqui é só pra ti Uma grande paixão de um ser amoroso Que só a ti ama e por ti faz tudo Tenho versos lindos, bonitas, canções Palavras e beijos, quentes e emoções Quentes e emoções, amantes, loucuras Sentimentos, belas, tudo o que procuras O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, é só pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, pra ti, amor, pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, é só pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, pra ti, amor, pra ti Aqui no meu peito, no meu coração Amor, sim, ser uma grande paixão Uma grande paixão de um ser amoroso Que só a ti ama e por ti faz tudo Tenho versos lindos, bonitas, canções Palavras e beijos, quentes e emoções Quentes e emoções, ardentes, loucuras Sentimentos, belas, tudo o que procuras O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, é só pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, pra ti, amor, pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, é só pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, pra ti, amor, pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, é só pra ti É só pra ti O que eu tenho aqui é só pra ti É só pra ti, pra ti, amor, pra ti É só pra ti, amor, pra ti É só pra ti, amor, pra ti A CIDADE NO BRASIL